O Askleid sabe manipular uma pessoa, o cara ganhou um guerreiro de elite, só manipulando os interesses dele. Eu acho que ele só queria ser pai, mano. Não, ele é o verdadeiro pai do... Então ele queria ser pai. Quando o Thorfinn conta pra ele, você tem esposa e filha, ele caralho... Sim, cara. Cara, o Askleid, ele fez muito mais pelo Thorfinn do que o Thorfinn. O Askleid ensinou o Thorfinn como lidar com sanguinários, cara. Tipo, passa-fato. É isso, é isso. Caralho. Ele tá vivo, cara. É o Piccolo, né? É o Piccolo. O Thorfinn, se fosse pra seguir como ele planejou, o Thorfinn não estaria vivo. Seria morto em algum momento. O Askleid não. Ele realmente... Pode fazer na casa dele, mano. Treinando e comendo carne. Sim, ia chegar o Alphna, ia pegar mais oito ovelhas dele, eles iam passar fome, e é isso. A fome é liberta, cara. O Askleid ensinou o Thorfinn a lidar com os sentimentos. O Thorfinn não fez isso, ele não sabia fazer isso. Ele não conhecia esse mundo. Como assim o Thorfinn conhecia esse mundo, assim? Ele era tipo o gold desse mundo, né? Como assim, cara? Como assim, mano? Sentimentos. Sentimentos. Ele não sabia lidar. Ele viu o Thorfinn aumentando o sentimento dele de raiva. Não conseguia fazer nada. O Askleid não. Tá ensinando a base da porrada. Tem que controlar seus sentimentos. O Askleid é o verdadeiro herói de ser. Resumindo, pai de direita contra pai de esquerda. É, o pai de direita contra pai de esquerda. Cara, que leitura, mano. Que leitura. Tem um... Pai rico, pai pobre! Pai rico, pai pobre! Tava no livro. Tempo durou. Cara, às vezes a opção que você precisa não é o que você quer, né? Pô, muito fofo, cara. O Askleid. Ah, quando eu te conheci, você tinha essa altura aqui. Pô. Muito fofo. Ele veio com o filho. Pai matou o Aizen, que eu ia entender, Pedro. Não tô correndo de pio. Quem falou do take dele, pô? Volta aí, Aizen. Fala da escrava, cara. É, isso é verdade. Volta lá. Ele como bom capitalista, né? O Askleid criticou o capitalismo. Que isso, cara. O Askleid parece três e oitão, não é, unicamente. É igualzinho, né? O Askleid é um botão, afim, vira no canal do Aizen. Cara, e o vídeo do quadril branco, de violante. Isso é bom, hein, mano? Nossa, eu não vejo nem me pagando. Cara, porque assim, até então, a mensagem do Enemis foi caracterizada pelo personagem de Toys, mas ele tá justamente testando essa percepção com a realidade. Exatamente, cara. Não é uma, não é um definitivo, né? Pelo menos ele pode vir a retomar com isso, mas assim, a projeção que tá sendo construída até então não parece ser o caminho, né? Cara, exatamente, é só um ponto de vista, cara. É só um ponto de vista da obra. Tem vários outros personagens com pontos de vista diferentes. Todos se provam em vários do Brineiro. Todos? Exatamente. Então, só tem um, né? Não, pô, inclusive do Toys, cara. E você tá lendo o mangá... Não, o Toys é o seu mesmo. Não, ele não se provou em vários ainda, ele só se provou no mínimo precário. Cara, mas é que você não leu o mangá. Ah, não, pode ser. Eu tô falando, até agora... O mangá confirma, o mangá confirma. Ele pode destroçar mais ainda essa ideia. O último capítulo confirma que a violência não é nada. Cara, você tá muito enviesado pela soberana. Cara, mensagem do Toys, um guerreiro não precisa de uma espada, mano. O que que acontece no último capítulo, mineiro? O que que aconteceu com a espada do cara no último capítulo, mineiro? Pegaram, mano. Pegaram a espada dele e estão guerreando agora. Caralho. Cara, tá bom, Ian Neves? O que ocorre? Mesmo a ideia que ele poderia manter de que o Toys, apesar de causar um tormento pro Toys iria criar um mártir, o Askeladd já arruina isso, quando ele coloca que a morte dele foi comum, sabe? Não condicionado. Então não iria... Aquela ideia não iria ser... Caralho. Semeada pra outras pessoas, né? Tipo, você viu um exemplo. Ele morreu ali num barco como inútil, de fato. Exatamente. Só que só quem tem a... O único testemunho disso foi o Toffen. Aí pode ser que o... Como eu falei, o autor... Ele conheceu a escrava agora. Aí boneca a escrava. Aí depois vai pra outro... Ah, entrando ali. Tipo, faz uma aranha assim. Pô, voa uma ilha inteira. Divina de saga. Não, não é assim também, né? Todos os amigos dele foram testemunhas, porra. Todos estão vivos. Come on, Lotte. Não é assim não, mano. É, sim, sim. É que eu tô falando... O cara que tá aparecendo, né? É importante. Que pode ter... Que pode reverter a situação, tá vendo? Porque assim, esse pessoal sabe. Mas assim, foda-se, né? Quem liga pra esses caras agora? Se o Toffen escalar, derrotar o Askel... Depois... Não derrotar, mas assim, ele assumir uma posição importante, como ele tá escalando. E aí conseguir influenciar outras pessoas, ou... Enfim, tem outros caminhos. O Toffen é um motor muito mais... Cativar, né? Só observa. Porque o Leif, né? Quem é aquele cara? Tá ligado. Ô, Waze, eu vou... Vou falar na... Soberana Language aqui. Você pega, tipo, a realidade material do Toffen ali. Pô, nada que o Toffen fala pra ele, ele consegue compreender aquilo. Porque o Toffen, ele diz algo, e ele olha pras coisas em volta dele, e não tem coesão. Isso é... No próprio, acho que, primeiro episódio, mostra. Pô, o Toffen fala. Não, o segundo, né? Cara, você não tem inimigos. E ele tá indo pra uma guerra. E o Toffen não tem o que falar pro... Não tem argumento contra isso. Enquanto o Asklad é ao contrário. O Asklad, ele mostra a perspectiva dele, e consegue provar que ele tá errado. Ele consegue fazer o Toffen sentir que ele tem que mudar a mentalidade dele pra continuar vivo. É um comunista liberal, cara. O Thor, o conservador de direita, o Thor, né? Não, é. Parou o serviço militar dele pra construir uma família com uma mulher bela, recatada e do ar. Nobre, sangue azul. Tem filhos brancos, loiros, que votarão no mito futuramente. Não se renderam à lacração da esquerda. E tu tá defendendo a guerrilha, mano. Que conservador, cara. Olha isso, cara. Tá defendendo a guerrilha, mano. Que nojo. Que conservador, cara. O Marighella, o Marighella. O que tu acha do Marighella? Um merda. Que conservador, cara. Ele bota a filha dele pra trabalhar. Ué, tem coisa mais conservadora que isso, porra? O cara amanhã trabalha a desde cedo. É, trabalha em casa, nome dele. Trabalhar em casa, em casa. Dentro de casa, não fora de casa. E ainda casar com um cara que o pai conhece e aprovou. Que casar, mano. Ele literalmente... É, mano. É, mano. É, menino. Se ele fosse conservador, ele estaria vendendo a filha dele. Não estaria se complicando. Que isso? Que conservadorismo é esse? Estaria vendendo a filha dele. Estava se complicando aí, mano. Calma aí a dos bifes. Estaria vendendo a filha dele, é foda. Cara, você realmente acha que o Thors é mais de direita que o Ascler? Porra, não tem nem comparação, mano. Pelo amor de Deus, né, mano. Cara, o Thors é muito de esquerda, cara. Ele bateu na filha dele, mano. Esquerdista não bate em filha, não. Cara, o... E aí, refluta isso aí, mano. Estala em bateria, mano. Tá, ali era infiltrado. Thors era a favor do porte de arma? Pelo contrário, pô. Ele é desarmamentista. Nada a ver, cara. Que anime é esse que você viu? Acabou de mentir, mano. O Thors era desarmamentista? Não, sim, menino. Acho que só quando tu falou que o Thors não entendia o Thors. O Thors não entendia o Thors? É, tu falou que o Thors não entendia... Não conhecia essa raiva do Thors. Tipo, essa vontade de ser guerreiro e tal. E ele ficava só insistindo na sua ideia, tá ligado? Ele pode até entender, mas ele não sabe lidar com isso. Ah, sim, beleza. É desarmamentista, mas dá uma arma pro Thors. Ih, caralho. Eu acho que ele sabe, mas ele era incapaz, né? As cicatrizes eram grandes, menino. As cicatrizes eram grandes. Cara, mas aquele ponto, aquela questão, mano. Uma mensagem tem que ter aplicabilidade nisso também. Você vai ficar... Sair espalhando flores pelo mundo, as pessoas levam isso pro literal. Foda. Nossa, tu tá muito direita, eu acho, cara. Tu tá muito direita. тересo que você já escreveu em!! Estou? É! Tchau. 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 Obrigado.